Fala galera, São Clube, tudo bom? Então, a gente tá tendo essa oportunidade agora de falar um pouquinho dessa família nossa. Na verdade, é porque a gente considera que a São Clube é uma extensão da nossa família. A gente teve uma oportunidade no passado, eu fiz aula de violão com o Estevam. E no mês de junho desse ano, a gente teve aquela promoção do Dia dos Namorados. E aí eu conversei com a minha namorada, minha esposa, pra gente poder fazer aula de música lá. E aí, apesar de um pouco da resistência dela, acabei conseguindo dobrar ela pra ela ir comigo fazer aula de música. Porque eu gosto muito, mas ela não tem uma experiência muito com música. E aí foi interessante, porque na primeira aula a gente não conseguiu participar junto, porque ela teve um problema de saúde. E aí acabou que o Fernando foi comigo. Aí o Fernando, na primeira aula, você já gostou muito. Você gostou, Fernando? Eu gostou muito de falar sobre a São Clube, porque é a parte da nossa família. É a melhor escola de música. Então, aí começou no sábado lá, ele fazia aula de iniciação musical com a Tia Nádia. E aí tá muito interessante, porque ele tem desenvolvido um aprendizado bacana lá. E isso tem gerado impactos muito positivos na nossa vida como um todo. Acho que aí ele consegue avançar. Depois da primeira aula, a gente começou a fazer aula em trio. E a decisão dele ir pra iniciação musical foi porque também a gente não tinha condição de pagar pros três. E aí a gente resolveu investir no Fernando, que com certeza é um investimento muito bom, que a gente tem já tido um retorno muito positivo. E aí a gente tá muito feliz com a São Clube. A gente deseja de tudo de bom, que a cada dia vocês possam estar indo cada vez melhor. E aí que as pessoas que estão em dúvida se deveriam ou não ir pra São Clube, aí com esse vídeo a gente espera que você não tenha mais dúvida, tá? Porque é uma escola séria, uma escola família, e que também vai produzir efeitos muito positivos e benéficos pra sua família também. Deus abençoe a todos e vem pra São Clube. Como é que é, Fernanda? Vem pra São Clube. Vem pra São Clube. Isso.